Jojo é uma das coisas mais bizarras que eu já dublei na minha vida. Faz sentido porque o nome é Jojo Bizarra Adventures, né? É, exatamente, cara. Eu é uma gritaria. E eu, ai meu Deus do céu. Você já recebia mensagens pra dublar o Joseph antes de receber o convite pra fazer? Não. Porque tinha vídeos no YouTube, como seria Jojo dublado? O cara ia fazer uma fã escalação, né? E eles colocavam sua voz no Joseph. Eu via vários grupos de Jojo na época que não tinham dublado. Que simplesmente a galera falou, cara, que eu não moro no Ramos, é isso aí. Que bom que acabou sendo, né? É, e ficou perfeito. Eu posso dizer que nós dois, eu e o Pedro, gostamos bastante do anime Jojo. Eu assisti todos os episódios no original japonês. Não querendo falar mal, a escolha da dublagem de tradução foi muito boa. Só que faltou uma coisa que eu queria pedir encarecidamente como fã pra você, Mauro Ramos. O personagem do Joseph tem uma frase icônica que foi traduzido como, Oh meu Deus. Mas no original... É, Oh my God. Exatamente. Poderia fazer o Oh my God pra gente ouvir como seria? Eu não tenho que ver a situação, essas coisas todas. É, Oh my God. Tá ótimo. A sequência que eu mais gostei de fazer, que eu rio desbragadamente... Não foi aquela coisa do magnetismo não, não foi? Pelo amor de Deus. Nossa senhora, eu tive crises de riso ali. E o pessoal teve crises de riso também comigo, porque eu botei um caco ali, né? Porque quando ele vê aquele monte de gente olhando pros dois, grudados numa posição... Extravagante. É. Não muito hétero. Aí ele disse, e trouxe o bairro inteiro! Não foi uma forçação de barra. Saiu. E o pessoal riu pra caramba. Eu gosto de dublar quando a gente vê prazer nas pessoas. Pessoas estão ouvindo e nas pessoas estão gravando. O pessoal que gosta de Jojo valoriza bastante o trabalho, porque a dublagem japonês normalmente é muito boa, né? Então eles querem refletir numa coisa igual, né? Igual que eu digo, que se iguale. E eu acho que ficou muito boa também, a dublagem brasileira. Muito obrigado. Eu agradeço em nome dos colegas. Tem alguma coisa que te chocou? Alguma cena? Tudo me chocou na cabeça. É muito bizarro aquilo. Você gostou? Eu e Pedro parávamos e ficávamos falando um monte de... bobagens em cima daquelas bobajadas todas. Porque é uma coisa assim... Meu Deus do céu, o que é aquilo? Meu Deus do céu, o que é isso? Era sempre assim. Então eu vou fazer aproveitar e fazer um merchan de graça, um jabá de graça aqui. Quem não assistiu ainda assista. Não só porque tem uma excelente dublagem. Temos aqui o Mauro Ramos fazendo o icônico Joseph Joystar. Mas também, além de ser um anime muito bom, pelo menos pra mim, ele é um anime que dá uma introdução musical pras pessoas. Tem várias músicas e o nome dos vilões é nome de banda. Então pra quem não conhece, não tem um paladar musical muito abrangente ainda, é bom. E se eu for... Obrigado.